Olá! No vídeo de hoje, nós vamos aprender como limpar a flauta transversal. Bom, gente, a flauta transversal é um instrumento de sopro e, como todo instrumento de sopro, quando a gente sopra, a gente joga um vapor dentro do instrumento e, com o tempo, à medida que a gente for tocando, esse instrumento fica molhado por dentro. Sim, a flauta transversal, quando você sopra por muito tempo, tem músicos que até sentem até um pouco de água caindo da flauta. Então, é muito, muito importante que ela seja seca e limpa depois de usada. Então, aqui tem a minha flauta. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer na hora de limpar é pegar o estojo. A flauta transversal, toda a flauta transversal, ela vem com dois paninhos e uma varendinha. Nós temos um paninho menor, que vem, o que é um paninho que costuma ser mais ou menos desse tamanho, e um paninho maior, que é para poder fazer uma outra função. Então, primeira coisa, separar esses dois paninhos e, aí, eu vou vir e vou pegar a vareta. A vareta que vem para poder limpar a flauta transversal, ela, aqui na frente, ela tem um buraco para você enfiar. Então, a gente vai pegar esse paninho, nós vamos pegar a pontinha dele e colocar bem aqui nesse buraco. Aí, você puxa um pouco, enrola, até a gente enrolar todo o paninho nessa parte de cima da flauta. Ele fica assim. Então, depois que eu faço isso, eu vou pegar a minha flauta e vou desmontá-la. Então, eu pego essa parte aqui. Então, nós vamos secar da parte mais seca para a parte mais molhada. Então, aqui, separar as duas partes, as partes da flauta. Então, vamos começar pelo pé. Então, o pé da flauta é a parte que menos molha. Então, se você ver aqui dentro, não sei se vai dar para aqui na câmera. Está vendo? Você consegue ver um vapor de água. Isso é o seu sopro, né? Ele vem com gotículas de água. Então, por isso aqui também é importante. A flauta transversal é um instrumento muito individual, porque você tem contato com a saliva. Então, aqui, nós vamos fechar, pegar o paninho e nós vamos colocar. Fazendo um movimento, assim, para dentro, pelas laterais, para poder secar essa parte da flauta. Terminando de fazer isso, eu vou olhar, né? Então, aqui, se ainda eu vejo alguma gotícula de água. Se não, beleza. Vou separar. Ainda não terminamos. Então, vamos separar. Próximo passo é a gente pegar o corpo da flauta. E aí, está vendo? Várias gotículas aí de água. Nós vamos pegar novamente o paninho. Ah, e lembrando que a parte de contato que fica é a parte que mais você vai ter absorção, tá? Então, eu vou colocar aqui, até a metade, até onde der, né? Vou fazer o mesmo movimento, puxando para as laterais, para poder pegar todos os lados. Faço isso aqui. E aí, depois, eu vou vir e fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, eu vou puxar. Depois que eu faço isso, eu vou olhar todo o interior do instrumento. Se ainda tiver gotículas, seca de novo. E mais uma vez. Gente, é importante que esse passo a passo seja feito toda vez que você tocar. Porque você guardar um instrumento molhado, porque a flauta fica molhada, nem que eu toque pouco. Isso contribui para a oxidação e até desgaste também do próprio instrumento. Então, aí, vou olhar se ainda tem alguma coisa. Como você vê, ainda tem alguma coisa aqui. Então, eu vou continuar secando a flauta. Vou separar. E aí, gente, a parte mais molhada, a parte que fica mais precisando secar é o bucal. Porque é onde começa todo o contato. Então, aqui, como vocês... aqui não vai dar para ver. Porque não vai dar para ver porque está escuro. Então, aí, eu vou pegar o meu paninho. E vou colocar até eu sentir que chegou no final. Aí, eu faço a mesma coisa. Mesmo movimento. Até eu ver o que se for. Depois que eu fiz esse processo. Aí, eu vou pegar as partes da foto. Então, eu vou pegar o outro paninho. O paninho menor. O paninho maior. Que geralmente vem o menor e o maior. O menor é para você secar. Você consegue secar. E por isso que ele tem que ser menor. Para poder colocar na varetinha. Esse paninho maior é para lustrar. Então, eu vou pegar todas as partes da flauta. Eu pego aqui o bucal. Vou enfiar o meu dedo aqui com o paninho. Rodar. Quando eu faço isso, eu tiro qualquer... Eu vou lustrar, né? Essa parte aqui. Isso vai ajudar na hora de encaixar. Se sua flauta está com algum problema de encaixe. Ele fala que está dura e tudo. Isso ajuda aqui um pouco. Porque acaba com o tempo. Fica juntando impureza, né? E também tem opções de um gelzinho para colocar. É tipo uma manteiguinha para passar também. Caso você esteja com dificuldade de montar. E aí, eu vou passar esse paninho de lustrar por todas as partes da flauta. Então, eu vou passar por aqui. Porque o que acontece, gente? A medida que a gente vai mexendo e tocando, né? Vai gordura das nossas mãos, do nosso corpo para o instrumento, né? Então, quando você passa isso aqui, é para poder realmente lustrar. E evitar e retirar essas impurezas digitais e tudo mais. Aí, para você não pegar, né? Na hora que você já tiver lustrado essa parte, você pode colocar o dedo aqui. Pegar aqui e passar para não ficar nenhuma impressão digital. Então, quando eu faço isso, eu... A flauta fica... Olha. Eu só vou mostrar mesmo. Para ela ficar super, super brilhante. Tá? Então, aí eu vou, depois que eu fizer isso, eu vou pegar e guardar. Aí sim eu posso guardar. Vou colocar aqui. E aí, a próxima parte, o corpo da flauta. Então, aqui, não sei se vocês podem ver, ela não está muito. Ela tem aqui algumas manchinhas de dedo, de impressão, né? E isso a gente consegue tirar. Então, vou segurar aqui e passar por todo o corpo da flauta. Porque se a gente não faz isso, né? À medida que você vai tocando, à medida que o tempo vai passando, você... Essas sujeiras, essas gorduras, elas vão acumulando. E aí, chega uma hora que não sai mais. Então, por isso que é importante que vocês façam isso sempre que tocar. Sempre. Para poder guardar a falta. Sempre limpar, secar, né? E lustrar o instrumento. Então, assim, na parte que você conseguir, tá? Não tem muito segredo, não. Claro, tomar cuidado com as sapatilhas. Nada muito brusco, né? Mas, é a fazer a função de lustrar mesmo. Aí, aqui também, mesma coisa, igual a gente fez. Colocar um pouquinho e rodar. Para poder tirar qualquer coisa que você esteja aqui atrapalhando. E aí, é bom você passar, né? Também nas sapatilhas um pouquinho. Lustrando. E na parte de cima aqui também. Então, depois que eu faço isso, guarda. E fazer isso com todas as partes, né? Da falda sempre segurando por aqui. Para poder te dar uma sustentação maior. Agora, o que que eu percebi, por experiência própria, né? Por... É o seguinte. Faltas que são banhadas na prata, ou são na prata, elas não podem... É... Não é interessante que você guarde essa flauta num lugar aberto ao ar livre. Assim, não ao ar livre, mas sem estar dentro do estojo que ela vê. Por quê? Elas oxidam com muita facilidade. A prata, ela oxida, né? Ela fica mais... Fica preta, fica escura. Então, é... Se você deixa sua flauta fora do estojo, né? Sendo a sua flauta que baiada prata, ou que é de prata, ela escurece com mais facilidade. Né? Então, é importante que você deixe ela dentro, que você deixe ela guardada, para evitar ou para retardar, né? Essa ocidação. Claro que, por exemplo, não tem jeito, né? Ela acaba dando contato com o ar, com a luminosidade, com um monte de coisas. E aí, ela oxida mesmo. E aí, é... Tem que passar muito para pratas, ou um outro material. Mas, é recomendado que isso seja feito com o luti, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. É muito importante que vocês façam isso. Eu tenho muitos, muitos... Um público enorme que assiste os vídeos e não é inscrito no canal. E é importante que tenha você por aqui, para que você conheça os próximos vídeos e que você veja as novidades que estão chegando, tá bom? E se você não sabia como limpar sua flota direito, se você não sabia qual que era a função desses dois paninhos, dessa vareta, conta aqui para mim, mostra aqui para mim nos comentários e para a gente conversar e discutir sobre isso. E se você teve alguma dúvida, pode colocar aqui também, que eu responda assim que eu puder. Tá jóia? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!